caros amigos hoje vamos fazer frango recheado com alheira hum hum eu disse alheira ok podemos começar comecem por retirar os ossos a uma coixa de frango eu acelerei esta parte mas se quiserem ver uma versão alargada cliquem aqui mas primeiro vejam este vídeo até ao fim a menos que já estejam aborrecidos coloquem a coixa desossada em cima de uma folha de alumínio e temperem com sal e pimenta adicione um bocado de alheira no meio da coixa e de seguida enrolem o frango e apertem bem as bordas para que não saia nada para fora quando tiverem os rolos prontos coloquem-nos numa travessa e levem ao forno a 200 graus durante cerca de 20 minutos entretanto cozam algumas batatas doces até que uma faca penetre sem resistência e de seguida esmaguem as batatas e adicionem um pouco de natas até que fiquem em puré passados 20 minutos removam a folha de alumínio com cuidado e levem o frango novamente ao forno até que a pele fique dourada para tornar o prato mais saudável salteem alguns espinafos com azeite e alho e temperem com sal e pimenta mas se por acaso não gostarem de espinafos podem usar grelos grelos? eu gosto de grelos e pronto quando o frango estiver dourado é a altura de empratar façam uma caminha de batata doce coloquem os espinafos salteados por cima e finalmente adicionem o frango previamente fatiado a menos que a vossa senhora prefira o rolo inteiro oh o dana quer saber dos rolos para nada meu? é criar a ver o gato não é dedo? quebrão meu amigos, aquele abraço e aí e aí e aí e aí e aí